Estão ouvindo? Boa noite, senhoras e senhores! Está no ar o cabaré da família brasileira, é o cabaré do Siqueira, e hoje com convidados especiais. Olha, vamos recebendo, por favor, a produção. Já tem convidados aqui, isso, pode deixar de se fotografar, filmar, é vontade de fazer live, né? Fazer morto, fazer vivo, fazer o que vocês quiserem. Isso, pode ir acomodando, pode acomodar, isso, isso. Agora vai, é com jeito e carinho. Eu tenho mais convidados aqui, pode chamar o pessoal ali, por favor. É tanta luz aqui que eu não consigo enxergar o que está depois da câmera. É Piranha, vem para cá, Piranha. Nosso querido diretor de imagens, Piranha. É o dono do cabaré. O dono do cabaré, não, eu comprei, não é mais dele. Senhoras e senhores, hoje temos dois convidados especiais, dois artistas. Diana Camilo! A estourada do arroz, desculpa, a estourada do arroz. Jesus, me perdoe, minha filha, perante a Cristo. Me perdoe, saiu sem, perante a nosso Senhor Jesus Cristo, eu não ia fazer isso com você. A estourada, é porque aqui, bota de novo aí. Por favor! Perderam, pronto, perderam as letrinhas. A estourada do arroz, e o fofinho do arroz, olha o fofinho ali, o fofinho. Já, já eles vão cantar para a gente. Sejam bem-vindos ao cabaré do Siqueira. Hoje nós temos a quenga Caetana, é uma nova quenga. A produção vai até lá, com o microfone, vai lá. Isso. Com fé em Deus, vai dar tudo certo. Quero agradecer mais uma vez a ornamentação do cabaré. A arte de coração ruxo, Viana, cadê o ruxo? Pô, fumaceiro do campo. Estão assando o quê, hein? É borracha, hein? Olha, nem protesto do PT tem tanta fumaça, pelo amor de Deus. Homem. Ruxo, obrigado, Ruxo Viana. É um cearense, é um cearense. Mato, cadê ele? Estou aqui na frente dele. Esse é o Ruxo. Dá um close dele, Ruxo. Cearense, você é de onde lá do Ceará? De onde é? Que cidade é? Calcaia. Calcaia. Tá bom. Fortaleza, vizinho de Fortaleza. É bem pertinho, uns 500 quilômetros só, né? Bem na esquilada ali, né? É pertinho. Sim, agora vamos falar com a nossa quenga, por favor. Seu nome é, meu amor? Caetana Show. Seu nome é? Caetana Show. Ah, Michele, concorrência pesada. E combinou, combinou, né? Com toda a estrutura. É no cabaré mesmo, porque aqui só tem show. Muito bem. Você vem de que treva? Quer dizer, de que bairro? Qual lugar você vem? De Nárnia. Se você quiser, eu lhe levo lá. Não, não quero. Obrigado. Muito obrigado. Nárnia. Minha filha, o que você faz na vida? Você é da noite? Você canta? Dança? Eu limpo o jazio, o Cato Latinha. Muito bem. Eu sou humorista, tenho um programa, o Web TV. É? Fala, fala. Tá a sua apresentadora. Fala, por favor, o seu canal na Web TV para as pessoas. Caetana Show. Também eu faço apresentação no Lacração Night Show. Lacração Night Show. Na página? TDTV. T de tatu, dedo, dado, TV. Isso. TDTV. Aí você faz apresentações lá. Isso. O que é que você faz nessas apresentações? Eu sou apresentadora. Olha! Então eu vou chamar você para apresentar a primeira atração de hoje. Tá ok. Tá bom? Ali, ó. Tá no TP. Tá? Sumiu demais. Desce um pouquinho aí, por favor, para a gente poder chamar o TP. Obrigado. Aí, pronto. Venha cá, minha filha. Venha. Seu nome é, desculpa? Caetana Show. É Caetana em alguma homenagem? O nome? Esse nome é alguma homenagem? É não? Não. É nome de guerra? Também não. Também não. É o nome do personagem. Do personagem. Então é o nome da guerra mesmo. Caetana. Eu digo que é para a guerra, porque para a guerra eu fico comparado com as outras que saem para a rua. Eita! Toma, se queira! Aê! Então vamos chamar de nome artístico. Pode ser? Fica mais bonito? Pode. Não é? Pode. Esse cílio dela, quando ela vê que ela pisca, dá um vento aqui no churralhão. Chama a primeira atração. Vai, Caetana. Vai. E com vocês, para vocês, e você que está em casa? Danilo. É não. Está errado, então? Olha. Não, então me passaram coisa errada. Espera aí rapidinho, que estão me falando no ponto aqui. O ponto está em cima da sua cara. Mas olha o que está escrito lá. Está escrito o que ali? Diana. O que? Diana Camilo. Chama de novo. Comece tudo de novo. Ah, meu Jesus. Já? Está gravando? Está ao vivo. E com vocês, para vocês, Diana Camilo. A estourada do Arrocha! Canta, Diana! Aqui não pode cair. Bora, gente. Simbora Manaus! É! Tentas, ainda está aqui, gente. Cabaré da família brasileira. Vamos dançar? Vem. Vamos dançar? Vamos dançar? Vamos dançar? Vamos dançar? Tu sabes que eu preciso Do teu amor Amor igual ao teu jamais Vou encontrar Não vou conseguir ficar Longe de você Eu vou te dar carinho Amor e muito mais Prefiro estar contigo só Meu amor E é só você, meu bem Que eu se amar Oh, eu amo você Vivo por você Eu te amei Me entreguei Ao seu amor O satanás Tá aqui Eu amo você Vivo por você Eu te amei Me entreguei Ao seu amor Pra dançar em casa, hein? Curtir! Já na caminhada! Coração do boleiro Tocando suas emoções Quantas noites Quantas noites você me deixou assim Rolando na cama sem poder dormir Quantas noites eu fiquei chorando pelos cantos Eu não ligava Eu não ligava para a minha dor Não queria nem saber do meu amor Agora não existe nada Pra me consolar Se jogou fora o amor Se jogou fora o amor Que eu te dei Você também perdeu Eu te amei Eu te amei Como ninguém mais te amou Eu sofri Como ninguém mais sofreu Eu perdi Mas você também perdeu Mas você também perdeu Diana Camilo Diana Camilo Coração do boleiro Salve e vamos para a Diana Camilo Diana, que voz é essa, menina? Voz que Deus me dê Que voz linda, senhoras e senhores Ei, eu subestimei, juro Que voz, quando tu abriu o vozeirão aqui A mulher canta Ela canta, ela canta mesmo Eu soube que você já cantou na igreja, é verdade? Já cantei Já cantei na igreja Já cantei em vários lugares Mas foi um grande prazer Foi cantar na igreja também E chegar onde eu estou hoje Nesse lugar Sou sua fã Muito obrigado Minha família, minha filha Meu filho é seu fã Quando você falou meu nome ontem Eles começaram por lá E dizem Minha mãe Que legal Que legal Como é o nome dos seus filhos? Riami Uriel Riami Uriel Riami Uriel Mande agora que ele vai estar sorrindo Riami Uriel Um beijo do tio Siqueira Sua mãe canta muito Muito, muito Além de ser muito bonita Ela canta muito Tem um vozeirão E você vai cantar de novo pra gente Daqui a pouquinho Não vai? Já já É um imenso prazer É um sonho Da metade já Já foi E eu sou do município de Caravari Meus conterrâneos Caravari Um grande abraço Um abraço Um beijo Deus abençoe Senta com a gente Cuidado aqui nesse palco Vou porque eu já Fiquei tombando Vagarinho É que isso aqui é resto Esse não é um palco Isso é resto de palete Entendeu? O dinheiro todinho Usado no peladão Lá no abordo Entendeu? Aqui Aqui bota qualquer Ué Só o tipo de gassonete Que bota pra cá Olha o petisco Olha o petisco Olha Limão com sal Isso é o fim do mundo Isso pra quem tem pressão alta Isso é o cão Olha que beleza Itame linguiça Itame linguiça É Tu tá comendo É Tu tá Invertir Tu tá comendo É O meu filho O meu filho Quero agradecer mais uma vez Os irmãos lá de Palmares Eu tô recebendo aqui O Natô Natô Ali é o Jairo E também o Valmir Que é um grande amigo meu Começamos juntos a carreira O Valmir Ele sempre foi um grande investidor Comprava câmeras Matéria de edição Eu ficava babando E eu aprendi muito com ele Muito, muito, muito Devo muito a ele E que honra tê-los aqui Visitando a gente Viu? Muito obrigado Deus te abençoe Mais um convidado agora No Cabaré do Siqueira Eu quero dizer a você Que tá em casa Nos vendo agora Nunca viu esse programa Eu vou explicar Toda sexta-feira Acontece aqui O Cabaré do Siqueira O Cabaré da Família Brasileira É um programa É um local aqui aberto Como vocês podem ver É um churrasquinho de gato Onde a gente Recebe aquelas pessoas Estressadas Que saíram do trabalho Né E antes de ir pra casa Passa aqui Toma uma cervejinha Né Como um churrasquinho Deixa um prego Enfim Passa a mão nas meninas É um lugar somente Pra gente solteira Não aconselho casar Vim aqui Não é? Olha que coisa linda Não merece Nenhuma dedada Veja só Vamos trazer agora Subiu demais Vamos lá Isso Fofinho do Arrocha Vem pra cá Fofinho Aê Fofinho Aê Tudo bem com você? Melhor agora, né? Muito obrigado Quanto tempo de carreira Fofinho? Tenho 22 anos de carreira 22 anos Como é que começou? Como é que tudo começou? Eu comecei fazendo Back vocal pro meu irmão Que esteve aqui já na estreia Paulo Aquino Passa aqui não Aqui pro cima Desculpa Por favor, continue Pois é Eu comecei fazendo Back vocal pro meu irmão Aí eu decidi Fazer carreira solo E tô até hoje Desde 2002 Muito bom Muito bom Vamos cantar? Vamos A rocha A rocha A rocha Fofinho do arrocha A cunha Música nova Vem Gançamento Você é fofinho do arrocha Quando chega ao fim Eu pago a conta E você finge ter um sentimento Nem mudo Eu volto Se não tem o que fazer Mete o pé Deixa eu beber Socorro Seu corpo Me embriaga na intenção Sinto muito Hoje não E vai notando Andar Como anda aí Que hoje eu vou beber Até cair E se cair Nós levantar Bebendo E vai notando Na Como anda aí Que hoje eu vou beber Até cair E se cair Nós levantar Bebendo Pois só Deus sabe Que eu estou Sofrendo Olha o matão aqui Yeah Safavila rocha O fim do arrocha Eu volto Eu volto Se não tem o que fazer Mete o pé Deixa eu beber Socorro Seu corpo Me embriaga na intenção Sinto muito Hoje não E vai notando Na Como anda aí Que hoje eu vou beber Até cair E se cair Nós levantar Bebendo E vai notando Na Como anda aí Que hoje eu vou beber Até cair E se cair Nós levantar Bebendo Pois só Deus sabe Que eu estou Sofrendo Yeah Fofinho Boa rocha Boa Boa Muito bom Muito bom Essa música é de um compositor amazonense Matheus Trindade Matheus Trindade Tem um minho chorando ainda Qual é a impressão minha? Tem uma criança chorando É a impressão minha Não, né? Não traga criança Pô cabaré Não faça isso Não faça Já basta As que nascem aqui Olha Fofinho Senta um pouquinho Já já você vai cantar pra gente Vai cantar pra gente mais uma vez Fofinho do arrocha Quase quebrava o palco Olha Deixa eu chamar aqui Eu quero dois convidados aqui Atenção Samurai Estamos lançando um produto novo Deixa eu chamar duas pessoas aqui Nató lá de Palmares Vem cá Nató Meu irmãozinho de Palmares Vem cá Vem cá Vem você Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Estamos lançando um produto novo Lançamos ontem Atenção Renato Solta o jingle Renato Atenção Renato Saborosa e refrescante É saudável e te deixa forte Todo mundo quer beber Limonada do Norte Limonada do Norte Quando eu disser já Quando eu disser já tem que virar Valendo cem reais do patrocinador Eu vou soltar a música Atenção Solta a música Vai Saborosa e refrescante É saudável e te deixa forte Todo mundo quer beber Limonada do Norte Limonada do Norte Quente ou gelado é uma delícia Estoura uma delícia Deixa eu beber mais Beba Beba Olha pra quem pratica esporte Saborosa e refrescante É saudável e te deixa forte Todo mundo quer beber Limonada do Norte Limonada do Norte Fica ali Fica ali Deixa eu trazer outra pessoa aqui Pra experimentar Limonada do Norte Deixa eu ver aqui Vem você Vem você Tá da equipe do Russo Vem pra cá Salve de palmas Ele é cenógrafo já É cenógrafo Já trabalha com a gente Vem lembrar que é você também O Erickson Paz A testemunha da notícia O nosso repórter Um dos melhores do Brasil O Kenison Kenison Paz Tudo bom Kenison Bem vindo Quando a música tocar Tem que virar valendo cem reais Tá bom Se você sair dessa roda Você perde Tá pronto Tá bom Tá normal Vamos lá Um, dois, três Solta a música Saborosa e refrescante É saudável e te deixa forte Todo mundo quer beber Limonada do Norte Limonada do Norte Quente ou gelada É uma delícia Não é gostoso? Obrigado, obrigado Deixa eu trazer outro convidado Obrigado você também, meu filho Obrigado Gostaram, gostaram? Oi? Vem cá você da Jovem Pan Aê! Pessoal da Jovem Pan Muito obrigado Tá faltando gente aqui das rádios Não defende o dia Estão chegando, né? Estão chegando Você é o? Eu disse Eu disse Da rádio Jovem Pan Isso Vamos tomar Limonada do Norte pra ele Limonada do Norte pra ele Aqui, meu filho Quando tocar a música Você vira, tá bom? Solta! Saborosa e refrescante É saudável e te deixa forte Todo mundo quer beber Limonada do Norte Limonada do Norte É uma delícia Quem tirou o geladão da delícia? Tem que virar Tem que virar, tá? Isso Aê! Deixa eu ver Quem quer tomar Limonada do Norte Ruxo! Ruxo! Vem Ruxo! Ruxo, nosso cenógrafo Esse rapaz Ele é muito, muito inteligente Muito cuidadoso Muito criativo É ele É ele quem cuida Jairo, vem cá Jairo, lá de Palmares Mais um conterrâneo Meu lá de Palmares Pernambuco Visitando a gente Obrigado pela visita Deixa eu ficar aqui no meio Põe um copo pro Jairo aqui Quando a música tocar Toma limonada Agora tem que tomar saboreando Tá? Pra quem faz exercícios Olha Toca o jingle! Saborosa e refrescante É saudável e te deixa forte Todo mundo quer beber Limonada do Norte Limonada do Norte Quente ou gelada É uma delícia Obrigado, obrigado Rui! Vem cá Rui Nosso câmera Pediu, pediu Ele pediu Vem cá Rui Vem cá Rui Leva até o Rui Ajuda ele na câmera O Rui O Rui tava babando aqui O Rui Babando, babando Vem cá Rui Aplausos pro Rui Nosso câmera Obrigado Rui Toca o jingle Vai! Saborosa e refrescante É saudável e te deixa forte Todo mundo quer beber Limonada do Norte Limonada do Norte É uma delícia Não pode tomar esse seu Vai, vai, vai É isso Obrigado, hein Você vai se sentir Bem mais energizado Vem pra cá Diana Camilo Vem pra cá Gente, a Diana A Diana me surpreendeu Eu não posso Eu não posso negar Cuidado nesse palco Diana, você começou Sua carreira Cadê o áudio da Diana? Alô? Fala agora Diana Acho que tá legal Tava no mute, né? É, quando tá amarelo É mute Verde tá no ar Deixa eu ver É, quebrou Pronto Vai entrar agora É a unha, né? Vejam só Um técnico pra um microfone Agora sim Tome Você começou a sua carreira Há quanto tempo? Já tá com 17 anos 17 anos Começou bem jovem, né? Bem Cantando o que? Baile, bar Cantei na igreja Na igreja Foi o início Foi Mas já cantou em barzinho Restaurante Cantei em barzinho Baile Formatura Formatura O bom do cantor do baile De formatura É que ele tem que aprender tudo, né? Isso Por isso que meu repertório Ele é eclético Ele é rico, né? Isso É de lambada a forró É De baião a boi Na verdade De frevo a shot Hoje tem música pra me cantar Ao vivo, ao vivo Tem? Tem, só no caralho Renato, por favor, Renato Bota a Mega Sena pra mim, por favor Mega Sena, Renato Aproveita e dá um reverb na voz Pra ficar gostoso Porque Diana Camilo vai cantar ao vivo Mostrando que canta ao vivo pra gente Tá? É a faixa, número Lembra o número? É o nome da música É a Mega Sena Seis Mega Sena, seis É a Sena Seis Sete, né? Sete Sete Eu nunca vi Mega Sena com sete números Mas tudo bem, não é? Vamos lá Diana Camilo, ao vivo Simbora, meus amores Simbora, meu amor Olha o nosso sofá Na caixa de tudo A casa onde a gente morou Você mudou tudo Mas ainda vem Seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem A solidão Que se lembra Foi toda a sua decisão De mudar E que lindo do seu corpo E aí vai Sempre vai ser eu A Mega Sena A Mega Sena da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Que tem a chave no seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Simbora Isso é cabra do Siqueira de Ana Camilo, ao vivo Só sucesso Isso é cabra do Siqueira de Ana Camilo, ao vivo Olha o nosso sofá Na caixa de tudo A casa onde a gente morou Você mudou tudo Mas ainda vem Seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem A solidão Que se lembra A vontade A vontade É do Siqueira de Ana Camilo, ao vivo A sua decisão De mudar O inquilino Do seu coração Vai Sempre vai ser eu A Mega Sena da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem um ponto que vão Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A Mega Sena da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem um ponto final Sempre vai ser eu E a chave do seu coração original Sempre vai ser eu A Mega Sena da virada Diana Camilo Vota o seu coração Obrigada, gente Diana Camilo no Cabara do Siqueira Ei, ao vivo é outra história, né? É Que vozeirão amanhã tem, rapaz? É um elogio de você, rapaz Porque você só fala a verdade Obrigado Você é uma pessoa Você é uma pessoa Que eu admiro demais Na TV Estava comentando hoje Pessoa que acredita em Deus Piamente Pessoa que Fala Teve uma matéria sua Que você fala Você é muito bonito Mulher pode ficar com Mulher, não Homem tem que ficar Com mulher E mulher tem que ficar Com homem Não é verdade? Isso aí é uma coisa Que você está levando Para várias Crianças que estão Crescendo Deixa eu só Interceder Quando eu falo isso É para a criançada É É que eles não têm Eles não têm o poder É por isso mesmo que eu estou Para a criançada Mas concordo com você Isso Obrigado Você leva isso Para muita gente Ratificar É É isso que a gente faz E continue com isso Que a criançada hoje Poxa, como é que uma criança De 5, 6, 7, 8 anos Ela não pode nem ficar sozinha Né? E ainda quer incentivar Fazer bobagem Quer dizer Deixa ela descobrir Deixa o tempo levar É Mas que você está levando isso É verdade Obrigada Bondade sua Bondade sua Ei Você volta já Vou já voltar de novo A mulher canta Viu? A mulher canta É Deixa eu agradecer aqui hoje A bancada evangélica Cadê o Bispo Rodrigues Vem cá Vem cá Cadê Cadê O Massulo Trouxe a esposa hoje Cadê a esposa Cadê a esposa Trouxe ela para cá O nome dela é Janine Ô Janine Vem para cá Janine Estavam achando Que vocês tinham separado Disseram Disseram Janine Vem para cá Tem um lugar para você Aqui Aqui é o All Inclusive Incluindo fumaça Tem tudo aqui Solta o dingo Para o Bispo Lançamento Saborosa e refrescante É saudável e te deixa forte Todo mundo quer beber Limonada do Norte Limonada do Norte Limonada do Norte Limonada do Norte Obrigado Bispo Rodrigues É uma delícia Além de tudo É uma delícia O que é que você é Tanto ruim Olha eu queria explicar Que isso é uma doença Fofinho do Arrocha Vem para cá Fofinho Vem para cá Você pretende ficar no programa Com certeza Você acha que tem chances Absoluta Eu vim aqui Foi para isso Com certeza Muito bem Eu queria dizer que o arranjo O seu arranjo está muito bonito Sua roupa também está muito bonita Foi você mesmo que escolheu tudo? É Isso aqui foi aquela variedade Que me deu E a Liliane Modas E meu arranjo de cabeça Quem fez foi o Leandro Lima Leandro Lima Muito bem Leandro Muito bom Leandro Lima E a roupa quem foi que deu Meu filho né LM Variedade Queila Variedade Muito bem Tudo que é variedade está aqui Né Bressol também Bressol também Claro Mas lógico Comprei meu sapato No bressol já até quebrou Tá vendo só E para que sapato Não tem calor desse Não é Vá Dê o lugar dela Você quer tocar sumir Fofinho do Arrocha O que é que a gente vai cantar agora Fofinho Vou cantar agora Uma música de composição De Michael Donay Para o meu amigo Toalha Podre Olha E toalha Uma homenagem a você Tá merecendo Maldita toalha Olha aí É agora Vá Srs. Fofinho do Arrocha Arrocha Ontem virando meu passado Encontrei você Lembrei daquele tempo e de tudo Não consigo esquecer Abri uma gaveira Pois nela encontrei A maldita toalha A maldita toalha que você esqueceu Ainda molhada Com o cheiro teu Maldita toalha Com o cheiro do seu corpo Provoca e ativa Provoca e ativa meus instintos mais louco Desperta e acende por dentro de mim Maldita toalha Com o cheiro do seu corpo Provoca e ativa meus instintos mais louco Desperta e acende por dentro de mim Um desejo escondido Um desejo escondido Que teve saído Eita toalha venenosa O fio do Arrocha no cabaré Maldita toalha Olha mais do suado Ontem virando meu passado Encontrei você Lembrei daquele tempo e de tudo Não consigo esquecer Abri uma gaveta Pois nela encontrei A maldita toalha Que você esqueceu Ainda molhada Com o cheiro do seu Maldita toalha Com o cheiro do seu corpo Provoca e ativa meus instintos mais louco Desperta e acende por dentro de mim Maldita toalha Com o cheiro do seu corpo Provoca e ativa meus instintos mais louco Desperta e acende por dentro de mim Desejo escondido, que temem sair Desejo escondido, que temem sair Fofinho do Arrocha, senta um pouquinho fofinho Deixa eu chamar aqui o Manel Cardoso, um dos maiores jornalistas do Brasil Manel, vê o microfone pra ele aqui, o microfone Manel, seu filho se formou ontem, né? Foi ontem? Formou ontem Cadê o áudio do Manel? Que isso, cara Teu filho se formou É tudo viado Que isso, homem Que preconceito é esse? Vem aqui, vem aqui Cabe com isso, hein Não, não, o senhor é o mais homem de todos Segure ele Eu disse isso Eu disse isso Desde a primeira vez que ele entrou no estúdio da TV Crítica Não faça isso Sim, sim Parabéns, seu filho se formou em que, meu filho? Ensino médio Ensino médio É Parabéns, salva de palmas pra ele, gente Deve ser muito orgulho pro pai, lógico Sim, é muito, é muito E só desejo felicidades Obrigado, Siqueira E você continuou sendo o nosso galã de parintins Busto de bodó Busto de bodó Diana Camilo, vem pra cá, Diana Vem pra cá, Fofino Vamos fazer agora o duelo Como é que funcionou o duelo Quem assiste o programa já sabe Sobe com cuidado Fofinho, sobe com cuidado Como é que funcionou o duelo Vai começar, não sei quem vai começar Calma, calma Ó, eu não sei quem vai começar A música vai começar a tocar E uma hora ele vai cortar E começa do outro artista E vocês vão ter que dar conta Aqui no palco, não pode sair Tá bom? Posso chamar? Vamos lá? Você tá triste com alguma coisa? Não, eu tô triste não Tô muito feliz Oh, que bom Feliz, feliz Estamos feliz Espero que você tenha gostado Olha, deixa eu Tô amando isso aqui Foi um sonho realizado Ô, ô, ô Pessoal, desculpa Ô, meu filho Isso aqui é É o lugar da câmera Você tá passando na frente E ninguém vai tirar ele, né? Ninguém vai fazer nada Tá bom Desculpa, tá? Estamos muito felizes por vocês É muito bom ver os artistas do Amazonas Do Manaus, do Belém Do Brasil que vem aqui Mostrando o disco, o CD, o pendrive Sei lá, o lançamento que for Porque, lamentavelmente O artista brasileiro Tá sofrendo muito Tá sofrendo muito Artistas, músicos Técnicos em som e iluminação Sabe? Eles tão sofrendo muito Com essa história Pode liberar tudo Só não pode liberar evento Eu não entendo por quê Né? Show da febre Show da Covid Comício não dá Caminhada não dá Carreata não dá Eu não entendo por quê Esse vírus só ataca Restaurante e bar E tem um horário, né? Dez da noite, corra Porque senão o vírus pega Eu não sei, eu não entendo Sabe? A ciência Em nome de todos os músicos De todos os cantores Do Amazonas Eu queria lhe agradecer Porque você é o único Apresentador que nos apoia Muito obrigado Eu que agradeço Eu agradeço É mais que a obrigação minha É dos meus colegas De outras emissoras Fazendo o mesmo Sabe? Eles têm que cobrar também Eles ficam calados Ficam quietos Tem que cobrar também Se unir Não é? É hora de pedir Gente, são vocês que animam As nossas noites As nossas festas As formaturas Né? Tudo que a gente faz Teve muitos músicos Que passaram por necessidade Passaram por necessidade De verdade E ainda estão passando Estão passando Eu conheço técnicos no Brasil Que estão vendendo seus equipamentos A preço de banana Para alimentar a família Sabe? Os caras compraram Periféricos caríssimos Né? Equipamentos caros Line Array Enfim Consoles importados Estão vendendo Uma batata Para poder manter A família E eu Tomara Deus Que a pandemia Política passe Vamos cantar? Duelo Política Tá na hora o duelo Vambora, vambora Vambora, gente Se eu te ligar Ou se liga e mato logo Será que a gente faz Será que ela ouviu? Chamou, 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 chamou Caiu É isso que a sua vida Chamadas não a atendi Todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Foram esquecidas Chamou, chamou Até dar ocupado E você apaixonada E do outro Cabaré do fofinho Te deixo louca, te desejo, meu amor Quero você num longo beijo Diz pra mim que eu te deixo louca Te desejo, meu amor Quero você num longo beijo Amor e loucura, amor, amor No começo eu entendia, era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia, vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo, perdendo medo Não tinha lugar e nem hora, lutada no meio Coração não tá mais aceitando Só metade do sutiã Bota a passada, vai cantar comigo! Assim o melhor atraso Tem que dividir seu corpo e sua boca Porque eu aceitei por um instante Na verdade é que amante não quer ser amante É uma senhora... Tuelo do cabaré! Acabou! Ei, quando tá ficando gostoso acaba, não é? Parabéns, hein? São muito bons vocês, são muito bons Obrigado, a gente que agradece Senta que vai ter mais música, já já, tá? Diana Camilo, vem pra cá Diana Camilo Pensa que é assim, aqui não tem folga não, viu Diana? Eu gosto de é assim, eu gosto de cantar Já já traz o fofinho do Arroz, cuidado aí, pelo amor de Deus, vem pra cá Ei, eu tô tão feliz, tão feliz de recebê-los Quando eu vejo os artistas de Manaus, Amazonas, de Belém E outros que estão chegando Muita gente já tá pedindo pra se apresentar aqui Eu fico feliz, esse espaço é justamente pra o artista Aquele que tem pouca divulgação, vamos dizer assim Que merece mais divulgação, sabe? Por isso que eu tô falando que é um sonho, um programa de muita audiência Se queira eu vou estar lançando o meu sétimo CD agora Já? Agora? Dezembro? Já esse mês Hum, presente de Natal, bacana É Muito bom Tô gravando, já tô finalizando, graças a Deus, mais um trabalho aí Música pra fazer o coração apertar Me fala, me cantam, digam uma música que você vai cantar agora Escolha uma música que, onde você canta, alguém chora Alguém chora, lembra da esposa, do esposo Sofre, sofre mesmo Lembre de uma música que você canta Acho que é Hackearam-me Faz um pedacinho ao vivo, vai, vai, vai Meu Deus Fica à vontade, se não der, a gente vai puxar Vai puxando essa Posso cantar aqui? Pode, sim, sim, sim Tá bom É Hackearam-me Hackearam-me DJ Renato Tá pronto? Tá pronto? Não tem Hackearam-me Quem aí, Renato? Essa pessoa eu gosto demais do show Ela, no palco Diana Camilo É ao vivo Pra mim, tá muito bom aí Pra você ligar nessa hora A sua foto não contigo O que você tá fazendo agora Acha mais um Amor com um Que não chega às pés da nossa história E eu achei E ele fez O que você tá me prometendo agora E aí, vai E ele tá no vivo A voz Ouvindo você falar demais Ele falou pra te falar Vai E você não tá fazendo a coragem A gente dá E ele tá no vivo A voz Ouvindo você falar demais Ele falou pra te falar Se você não tá fazendo a coragem A gente dá Uou! Sucessão! Diana Camilo ao vivo Isso é Cabarelo Siqueira Uou! Diana Camilo Cabarelo Siqueira ao vivo Ozeirão, hein, gente? Acha mais um Amor comum Que não chega às pés da nossa história E eu achei E eu achei E ele fez O que você tá me prometendo agora E ele tá no vivo A voz Ouvindo você falar demais Ele falou pra eu te falar Vai Se você não tá fazendo a coragem A gente dá E ele tá no vivo A voz Ouvindo você falar demais Ele falou pra eu te falar Se você não tá fazendo a coragem A gente dá Viva a voz Ouvindo você falar demais Ele falou pra eu te falar Se você não tá fazendo a coragem A gente dá E ele vai A imagem do Rui É sensacional Viu aí? Obrigado, Rui Parabéns, viu? Linda imagem Aê! Siqueira O Tommy Cantando tudo aqui atrás O Tommy Gratt Canta tudo, né? Cantando todas as músicas É fã É fã Sente lá com ele Acompanhe, por favor Pra não cair Ei Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá você Vem cá você Cadê teu filhinho? Cadê teu filhote? O teu sobrinho é? Tudo bom? O nome dele é? É Victor Manuel Victor Manuel Você é de onde? Eu sou do Pará Mas moro em Manaus Moro em Manaus Foi você que deixou aquela farofa pra mim ontem Foi Ei, com mesmo com força, viu? Eu tinha falado essa semana Que adoro a farinha de Manaus A prova Tá aqui, não é? E a farofa torradinha O que é que tem ali? O que peste tu botou ali, mulher? Pão Só pão? Pão Pão e alho Somente isso É meu segredo Marra Rapaz, o que é que você trouxe pra gente hoje? Eu trouxe um bolo de leite ninho Amanteigado Com castanha do Pará E doce de leite É É É É É É É É Acabou a dieta Acabou, acabou Como é seu nome? Nívia Nívia E ali é o? Meu cunhado, Miralda Pai do Vitor Amiraldo Amiraldo Não me sei Amiraldo, né? Amiraldo Sofreu bullying Não sofreu na escola? Sofreu, né? Pessoal de remédio Amiraldo, toma um Amiraldo aí Né? Não é Amiraldo Obrigado pelo presente Manda um abraço pros meus pais Lá de Monge dos Campos Monge dos Campos O nome deles é? Manuel Pinto e Maria de Lourdes Maria de Lourdes Maria de Lourdes Meu irmão, Paulo Alexandre Paulo Alexandre É, minha irmã não pôde ver A esposa do Amiraldo Manda um abraço pra ela Michele Michele Muito obrigado, tá? Guarda De coração Guarda lá, não deixa ninguém pegar Ninguém pegar Um cheiro pra todo mundo Tchau, velho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Vem pra cá, fofinho do Arrocha Vem pra cá, fofinho Eu quero lembrá-los que sexta-feira que vem Ainda vai ter camarada Nesse sexta-feira Não faça isso, não Na frente da câmera, de novo Trabalhando Trabalha dá pra trás É, sexta-feira tem cabaré É o último do ano Sexta-feira que vem, né? Já temos atrações confirmadas Sexta-feira Tá confirmando os artistas ainda Né? Bota uns três ou quatro cantores Pra sexta-feira Três, quatro, rapaz Vai ficar mais bonito, animado Fazer um concurso de Papai Noel mais magro Pronto, a gente vai Sexta-feira Se você tem uma fantasia De Papai Noel Nós vamos escolher o Papai Noel mais magro Do Manaus De Manaus É, não dá pra você, não é? Nem pra você É, também Deu dinheiro Mas não deu liberdade Aí o resultado Olha, olha o resultado É, você tá tão, né? Olha E Atenção Sexta-feira Se você tem uma fantasia De Papai Noel E é magrinho Venha pra cá Vale 500 reais A sua fantasia 500 reais Tá? E se você quer ser A quenga do programa Vem cá, Caetana Se você quer ser A quenga do programa Tá aqui, ó Inscreva-se Pra derrubar ela Tá? Tá difícil É o quê? Tá difícil Imagine Fecha só nela, por favor Imagine você Uma da manhã Na casa Você tá visitando uma casa Na fazenda De um amigo meu seu Num sítio Aí você inventa De tomar uma aguinha De madrugada Sai pelo corredor Até a geladeira Aí você dá de cara Ei, morre ou não morre Morre Volta pro seu lugar Vamos pro intervalo Você cantando com a gente Foi o fim da rocha Vai A cunha remata Amém Eita paixão Amém Amém Ah, que bom se eu tivesse Alguém que só me desse Amor, amor, amor Seria bom demais Pois eu teria a paz Rapaz que tem o amor E o mundo bem melhor Iria ao meu redor Um mundo de amor Ah, que bom se eu encontrasse Alguém que só falasse De amor, amor, amor Amor Ah, que bom se eu tivesse Alguém que só me desse Amor, amor, amor Amor Seria bom demais Pois eu teria a paz Rapaz que tem o amor Bom fim, obrigado, bom fim Valeu, Renato Pessoal, a gente tá no intervalo agora Não vai matar uma essa porrida De câncer Fumaceiro da boba Não tá aqui Deu um tempinho aí Pelo amor de Jesus Abanda pra lá Essa desgraça Tá bom Pessoal, a gente tá no intervalo E voltamos já, tá? Pode sentar É A gente tá no YouTube A gente tá no YouTube Ao vivo, tá? A gente tá no YouTube Ligue-se nisso Se puder botar tela do YouTube Pra gente Que bom, viu? Ei, Stoney É exato Pra ver se a Caetana Fica ou não Ei Não sai ninguém, viu? Quem tiver aqui Se sair, não volta mais Tá ouvindo, né? Cadê? Pessoal Do YouTube A Caetana merece ficar Eu preciso da votação de vocês A gente já vai dar esse resultado na volta Cadê o YouTube? Tá aqui Vem cá Vem cá, Caetana Vem cá Começou já Estão chamando churrasco de maconheiro Olha aí Daiana Não, Daiana Camilo Daiana Camilo Olha os seus fãs Tá vendo? Tá vendo os seus fãs aí? Caetana Vocês querem que a Caetana fique? A Caetana fica ou não fica? Vocês é que vão dizer Tá? Vai, continua Deixa essa tela aberta pra gente Viu? Viu, Elis, por favor Deixa essa tela aberta pra gente Vá acompanhando aí Pedindo, apelando Vá Cadê o microfone pra ela Pedindo voto aqui? Vá, peça Por que você deve ficar? Cadê a câmera pra ela? Olha pra ele pra câmera Aí ele me deixa Ele me deixa aqui Só na fumaça Gente Todo mundo merece Uma oportunidade na vida Tu também já recebeu Que tu recebeu O teu auxílio Então deixa eu mostrar O meu trabalho E Vem que eu vou mostrar Como é ser feliz E por favor Coloca a hashtag Caetana fica Cadê meus seguidores? Beijo Só isso, minha filha Apelem mais Você tem tempo, vai Eu não Porque se eu pedir muito Eu vou dizer que eu tô apelando Eu não gosto de apelar Tu já pensou? Eu já assisti o programa teu Que você me falou Que Deus é o Deus de tudo O que ele determina Vai ser Então se for pra mim ficar Eles vão votar Muito bem Gostei, Caetana Gostei Bate aqui Gostei, gostei Então se você quer Caetana Fica Continua Aquela câmera ali Melhor Fecha aqui Fecha aqui Por favor Caetana Vamos voltar já já Do intervalo E o público de casa Diz se você continua No nosso balé Tá bom? Vamos ver se você Fica com a gente Pelo menos aí Mais um mês Dois Um ano Não sei lá O tempo que for Que o povo Aprovar a sua presença Aqui Tá certo? Tá certo E já já tem música Ao vivo Já já tem música Ao vivo Quem mais tá aí Fora do Oi? Pois não? É aniversário dele Hoje é? É do Júnior Parabéns Deus te abençoe Vem cá Dá um beijo nela Aqui Vem cá Oi? É aniversário Você não pode não? É um aniversário Vem cá Almi Júnior Vai Isso De língua De língua Vai Só um beijo Vai Feliz aniversário Vamos lá Parabéns Vai Vai Parabéns Sério Vai 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 meu amor Ligeiro Sensacional Brasil Sensacional Esse programa Vem pra pegar o amor Aê Olha o replay É o replay É o VAR É o VAR Atenção para o VAR Lá vai É o ligeiro Vai voltar Não vai dar tempo De ver não Sensacional Brasil E aí Corrinha já tá contratada Estamos de volta Esse é o Cabaré do Siqueiro O Cabaré da Família Brasileira Um programa feito pra família Você vê que tem de tudo Frango Sapatão Tem de tudo Veja aí Travesti Tá vendo aqui Chegando mais Esse é o programa Da Família Brasileira Vamos cantar Quem foi cantar por último Foi Foi o Fofinho Então Quem É Diana Vem Vem Ah comigo é assim Eu exploro mesmo Quem manda cantar bem Fofinho Show também Cuidado O que é que você vai cantar agora pra gente Fala Imprevisto 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 Renato Tá aí Acunha Renato Houve um imprevisto Acho que Travou Travou Olha Logo não é imprevisto Agora vai Amarelo Siqueira A Estourada Tua Rocha Viesse é pra sofrer Mais um fim de semana Os bares voltaram Eu tentando ligar Meus amigos ligando Eu vou aqui te esperando Onde você está Tá que bom né Eu tenho aqui na minha frente O seu rosto Vejo tua boca Mas não posso Te beijar O teu olhar Fique somente Me vigia De uma fotografia Eu coloquei a melhor roupa Pra te ver Pra te ver Vem meu corte de cabelo Pra te impressionar Mas eu saquei que nesta noite vai te ver Vem no meu olhar Só preciso de um olhar Uma nova coisa assim Porque assim eu vou saber O que estou fazendo aqui Imprevistos acontecem Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Só preciso de um olhar Só preciso de um olhar Só preciso de um olhar Uma nova coisa assim Porque assim eu vou saber O que estou fazendo aqui Imprevistos acontecem Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Dom Leão O jovem das produções Cabaré do Silveira O cabaré da família brasileira Jona Camila ao vivo Com todo carinho Fofinho você agora Canta você fofinho do Arrocha Junto com a Camila Vamos lá Vamos lá Vamos lá Canta E mesmo assim Ela me abandonou Zombou do meu amor E aos seus pés eu me adorei Fica comigo, meu amor Pra mim o mundo se acabou Ela foi embora E jamais voltou A morte é ainda Cabaré do fofinho O astro do Arrocha Abrega Abrega Eu nunca amei assim